Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui a construção do nosso processador de expressões regulares, né? Eu disse pra você que a gente ia continuar hoje falando sobre e-mails, né? Se você não viu os outros vídeos, vê na playlist aí, né? Vê lá o comecinho, vê o curso de expressões regulares. Mas vamos lá, vamos dividir a tela aqui. Olha, esse aqui é o estado em que a gente tinha parado aqui, né? A gente estava lidando com números de telefone, ok? Tinha deixado aqui já certinho, né? A busca por números de telefone. E a gente tinha feito, num outro vídeo aí, um validador de e-mails. Lembra disso aqui? Legal? Então eu vou pegar esse validador de e-mail que a gente tinha aqui, olha só. E vamos ver quão complexo é a gente botar isso pra funcionar aqui. O validador de e-mails vai fazer replace para... Acho que aqui vai ficar... Melhor se eu quebrar essas linhas, né? E também... Se eu me der mais espaço de trabalho aqui. Eu estou procurando com a fonte bem grande, né? E aí Mais espaço pro nosso validador de e-mail. Então aqui eu vou pegar o e-mail, vou colocar isso aqui tudo num grupo, desse jeito. E vou substituir por ahf igual a o famoso maiuto, barra 1, barra 1 aqui também, e barra A. Vamos executar esse código aqui. E tá aqui, olha só, o e-mail está com o mail to. Beleza? Essa foi muito fácil, né? Vamos procurar agora por datas, então. Olha só, tem a data aqui. Inclusive, data... Tem um detalhe interessante aqui, que é... Beleza? Coloquei um exemplo com e sem data ali no nosso texto, né? E aí vamos lá, vamos escrever um validador de data aqui. E aqui vamos fazer... Colocar dentro de um grupo. É... 0 ou 1 Opcional Seguido de barra D 0 ou 1 2 Opcional seguido de barra D Ou 3 Seguido de 0 ou 1 ou 2 Então o primeiro dígito da data pode ser 0, 1 ou 2 Ou opcional, né? Posso ter só 3 barras Seguir uma data Então se começar com 0, 1 ou 2 Pode ser seguido de qualquer dígito Agora, se começar com 3, aí necessariamente o próximo dígito tem que ser 0, 1 ou 2 Legal? Isso aqui, seguido de uma barra Seguido de... Seguido de... Outro grupo aqui Com 0 opcional seguido de barra D Ou 1 Seguido de 0, 1 ou 2 Seguido de barra D Seguido de barra D Seguido de barra D 4 Vou colocar isso tudo O bloco inteiro dentro de um grupo Para facilitar a minha busca E aí vamos fazer assim, olha só Spam Class igual a Take Barra 1 Barra spam Vamos executar e ver o que acontece Então, olha só Minha data foi pega aqui Legal? E essa aqui não é uma data Então, se começar com 4 Não pode ter um segundo dígito Se começa com 0, 1 ou 2 Pode ter um segundo dígito Se começa com 3 Pode ter um segundo dígito Que é só 0, 1 ou 2 Não existe a possibilidade de começar com 4 E ter um próximo dígito Então, bateu ali Não pegou essa data E nessa aqui ele colocou O Spam Class Date ali para a gente Beleza, então fizemos aí rapidinho Olha, um tratador de e-mails e de datas O processador de texto nosso Já está ficando mais rico Mais interessante A gente vai seguir no próximo vídeo A gente vai fazer o processador de URLs De links É bem interessante Tem alguns problemas curiosos ali no meio Não perca o próximo vídeo Como é que faz? Se inscreve no canal Clica no sininho Que aí você não perde quando sair o próximo Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau